Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só Deus Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia-luz A dois a sós Então A gente vai sonhar E conseguir E conseguir Realizar O mundo de amor Sem fim Porque só depende De nós Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Eu juro Por Deus Por Deus Por Deus Por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Eu juro Esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos Tiro a roupa, mergulho outra vez Em sua boca, pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos Tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Fugir do seu olhar tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei Ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Eu fui em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Pensei Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinha o mesmo sabor Não tinha o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo Em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Pensei que era paixão Daquela sem valor Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Chuva no feriado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido Doido pra sentir Seu cheiro Doido pra sentir Seu gosto Louco pra beijar Seu beijo Matará Saudade Esse meu desejo Vê se não demora Muito Coração tá reclamando Traga logo Seu carinho Tô aqui Sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa adoriada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade sair Vai aprovechar Vai cair Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco Louco pra beijar Seu beijo Matará Saudade Esse meu desejo Vê se não demora Muito Coração tá reclamando Traga logo Seu carinho Tô aqui Sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa adoriada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa adoriada Quero ser a toalha Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda saudade sair Vai tropejar Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal 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 de amor Temporal de amor A Noite Bem-Vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou o seu Que eu já sou o seu Dói em mim saber Que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo Quero tanto seu beijo Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos Alô Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida Deixe a dúvida Deu ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra conhecer você E eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi Quando aprendi a te conhecendo E era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida Deixe a dúvida A gente não teve culpa Pra ninguém saber Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra conhecer você E eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer A gente não foi feliz A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e nesse vai e vem Amores são coisas da vida 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quero Eu já amei uma vez Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Não olha assim, não E só diz que te quer Não olha assim, não Você linda demais Você linda demais Você linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Não olha assim, não Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Onde é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Até se eu engano A minha paixão Eu invito, quem sabe O vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando a louva vai embora A saudade devorra A solidão É demais Quando é fora de hora Quero silêncio Quero silêncio E falta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano Pra ver se eu engano A minha paixão Meu medo Quem sabe O vento me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando o amor Vai embora A saudade devorra A solidão É demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio E falta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Essa é a história De um novo herói Essa é a história Pelo cumpridos A bola no vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra De um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Vovar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos A bola no vento Leva a estrada no seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Vitória vem, vem, vem Te buscar A ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina eu vou Achar um canto pra poder te amar Por amor Por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Pra me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais E as loucuras que eu fiz Não vou pra trás Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de provar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Talvez eu seja no seu passado Imaginar Da minha vida Da minha vida Eu queria ter você no meu caminho Acordar Acordar Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Enche essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar Caminhar o teu caminho Traga essa verdade Quase louca Libertar num beijo a louca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Paga essa verdade Quase louca Libertar num beijo a louca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Paga essa verdade Paga essa verdade Quase louca Libertar num beijo a louca Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimento Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte dominamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai, pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte dominamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai, pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai, pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito aceite a vontade Que pega o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E o desejo de novo em meu peito acende a vontade Que pega o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você Tudo certo eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudar do que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Sussurra apaixonado, eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Comemoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca deste olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem, se me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o ateu me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores, bem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o ateu me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores, bem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar A minha vida Eu preciso dar um jeito De te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo Com você O meu corpo necessita O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro E dê por favor Uma chance Quem sabe com jeito Eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até Seja o dono do seu coração Se impede de vez Vem comigo Esquece esse jeito Bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita Desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance A tua emoção Quem sabe eu até seja o dono Do teu coração Se entregue de vez Vem comigo Esquece esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 Legenda Adriana Zanotto